Bibi Kitsch! Oi galerinha! O príncipe deste castelo vai dar uma festa e a galinha pintadinha quer entrar. Mas para isto, ela precisa estar vestida como uma princesa. Vamos ajudar a galinha pintadinha! O que ela precisa para se vestir como princesa? Um vestido bem bonito! Sim, ela precisa de um vestido. Qual destes vestidos é mais parecido com princesa? O de bolinha que está em cima ou com brilhos que está embaixo? É o vestido embaixo, tá comigo! Isso mesmo! Será que a galinha pintadinha já consegue entrar no castelo? Não se preocupe, galinha pintadinha! Nós vamos te ajudar! O que está faltando para a galinha pintadinha parecer uma princesa? Falta cabelo de princesa! Um cabelo bem grandão! Qual destes cabelos se parece mais com o cabelo de princesa? Este dourado Ou este preto? Os dois são muito lindos! Eu gosto mais o cabelo do lado! Hum! Este ficou lindo na galinha pintadinha! Toda princesa tem uma coroa! Qual destas duas coroas é coroa de princesa? A coroa com pérola! Essa coroa com pérolas é mesmo a mais bonita! Olha só! A fada madrinha! Ela vai nos ajudar! O que será que falta para a galinha pintadinha virar uma princesa? Sapatinhos de cristal! Maquiagem! Agora sim! A galinha pintadinha virou uma princesa! Uau! Que princesa linda! Será que ela vai poder entrar no castelo? Sim! O príncipe encantado se apaixonou por ela! A galinha pintadinha conseguiu entrar no castelo! Clique aqui e se inscreva! Deixe o like! E se inscreva no canal! 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 Tchau.